Na área de produção, o que eu faço aqui é fazer o programa acontecer. É coordenar todas as pessoas que fazem parte do programa, ou seja, desde as câmeras, desde o elenco, desde o pessoal que faz a pauta, que vê o roteiro, que vê a montagem do estúdio, e coordenar isso tudo para que todo mundo funcione e aconteça de acordo. Eu estou fazendo coisas diferentes, eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente, de aprender muita coisa, principalmente de aprender funções diferentes o tempo todo. E eu não sou uma pessoa parada, eu não gosto de ficar o tempo todo na rotina fazendo sempre a mesma coisa. Então acho que eu me encontrei aqui por isso, por ser um trabalho bem dinâmico. Eu conviderei uma pessoa para trabalhar na Globo, primeiro que é uma empresa enorme, então você pode trabalhar em várias áreas. Conheço pessoas que entraram aqui em uma área e aí não se identificaram com essa área, mas aí foram para outra. Tenho uma oportunidade muito grande de crescimento e também de aprendizado. Desde pequena eu sempre soube que eu quis trabalhar com produção. Quando eu assisti a novela Celebridade, e tinha uma personagem chamada Maria Clara Diniz, que ela era produtora, na verdade ela era produtora de eventos, assim. E eu me encantei com o que ela fazia, eu falei, caraca, eu quero fazer isso. E aí quando eu descobri na faculdade qual é a melhor empresa para você aprender produção, fazer acontecer uma produtora, e aí eu me identifiquei com a Globo e tentei entrar aqui no estagiar. E consegui.